Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Tem movimentação da fúria em direção, esse bom ponto da B. Tem a chegada de jogador, já conseguiu derrubar o primeiro. Bom trabalho inicial para o Shell, que começou mal, né? O dia de ontem, então, o importante é ele entrar rapidamente na partida. em movimentação na descida desse tapete. Agora o Yuri se movimentando, o Shell já caiu, o Yuri. Traz de volta, Falenzão já somou também. A casa vai caindo, vira agora 2v2. 2v2, mas tá bem, estamos bem de vida. Pode cancelar o plant, nossa, eles vão comer os Kuzin. Chegou bem o Cacerato, já protegeu o Kuzin. Encerra o papo. Esse setup aí, cara, não tem como perder não. Mas por que tem um cara na caverna ainda? O Falenzão ruxou a inteira. Olha o bait, olha o bait, olha o bait. Marreco, morre o Marreco. Ó. Tá, calma. Tá azedando ainda. Tá muito azedo ainda. É ele, hein? Kuzin. Kuzin. Vamos, Kuz. Boa. Cara, não tem como perder esse round de piece, porque... Dois jogadores da fúria na A, já tá entrando caverna, o Laki. Esse round é bom de ganhar, hein? É bom. É bom. É bom, já morreu o cara que tava infiltrando, já vai imaginar... Bom, já sabemos. Nossa, a flash foi muito boa. Flash do Yuri. Flash violenta do Yuri. 4x2. Norvi. E 15. E 15. Cara, é pior que o cara só teve a chance de salvar os Kuz, né? É. Porque... Nossa, eu tenho medo, cara. Eu quero ficar pulando que nem um pateta na base, velho. Ó, morreu varado. Ó lá. Não precisa, mano. Deixou claro que tava ali. Já temos ainda. Se não tivéssemos ainda, tudo bem. Vambora. Boa, falizão. Ó o Fireman. É seguro apostar minha sogra na fúria? De qualquer jeito eu ganho, né? Desculpa. No pulinho. No pulinho. Já punimos esse domínio meio da Aurora. Tomamos no X6-4. A liga não temos. E o meio perdemos também, né? Agora vem aquelas... Opa. Reações da fúria. Como é que eles vão reagir aqui? Tomamos esse avanço muito. Mais um Shalom. Boa. Corre, agora tá safe. Cara, ganhou muito tempo pra chegar na mutação. Tá ótimo. Opa, linda aqui. Boa, boa. Esse é um jogo que é bom pra gente, né? Os caras... Não tradeando bem. Tem que guardar a equipe da Aurora aqui. Guardar. Essa hora aqui é o momento muito importante do Shell avançar ali, né? E a... Nossa, aí... Falizão deu as costas pra tentar varar e perder uma arma de graça. Boa. Aí a questão agora vai ser... Vão guivar a capa, pegar a da RP. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. O CS Go Fest ainda derrubou o seu jogador agora. Se matar mais um, a FURIA pode tentar acreditar, hein? Yuri. Yuri pegou. A bala está em dia. Está bem individualmente. Melhor do que ontem. Yuri Cacerato. Está correndo aqui ainda. Pensou 27 segundos, né? Eu gosto e não gosto do overlay mostrando o tempo da C4 para a gente. Eu gosto da emoção dos cliques nos últimos segundos ali. Nossa senhora. Mas que liberdade que faz... De repente, em uma das pontas também pode ser outra. Eles estão realmente ditando o ritmo do TR, né? Vamos, Shell. Boa, Shell. Smoke defensivo do Shell. Kill. Está ficando vivo, ganhando tempo. Yuri já pega uma também. Fallen foi punido, acho que no meio. Yuri pega mais uma. E é tredeado. Ai, ai, ai. E, cara, essa esfriada do round... Nice. Mano, que duelo importante. Mas agora é um X1, né? O Deco sabe que é um X1 aqui no Bomb. O Shell está ganhando... Mano, ele era o cara do Bomb. Ele era o primeiro cara do Bomb. Jogou muito nesse round, Shellinho. Boa, rapaz. Shell e Yuri. Quinho. Nossa senhora. Cara, que que é isso, véi? Não foi aqui o dele. Foi do Lack que estava junto com ele ali. Mas com dois jogadores na área, eles já seguram essa nossa... Mas lá na Europa... Aqui na Europa... Isso. Os caras, desde o início, todo mundo comunica inglês. Alguns podem ter uma barreira um pouco maior do que isso, mas os russos, muitas vezes, tem uma barreira de te ver bastante no Dota e tal, mas em geral, cara, a galera, todo mundo comunica muito cedo em inglês, aprende inglês muito cedo e aprende a jogar em inglês, aprende a pensar em inglês, a conviver. É diferente você fazer uma escolinha de inglês e você realmente viver conversando, comunicando em inglês. Na escola, você aprende o verbo to be, né? É isso aí. Na vida, você aprende a falar de verdade. Pra você nem se virar, na real. Enquanto eu falava meu discurso aqui, mano, a situação dele agora é intime. Tá streamando. Tá streamando, tá com cria. Um abraço aí pro Lucas e pro Henrique, se estiverem vendo a gente. Boa Molotov, hein? Isolando fogo, plante realizado. Uma tática da fúria mais... Né? Dominando menos espaço de um bombe. Foi. Mas agora mora o perigo. 3x2. Falei, é bom de clutch, hein? Só bracinha. Já sabe. Trágica, Lio. Nice! Ai, ai, ai. Ah, mas deixou o bumbum à mostra, velho. Já pegamos uma entry no leque. O meio é nosso. Deixamos um cara na... Nossa. Tá ali. Ai. Olha a reação da Aurora, né? Instantânea. Mano, o Falinizão tava mirando em cima do... Tá na cadeira aí. O Xero só... Oi? O Falinizão tava mirando como se o cara estivesse em cima da plataforma. Não sei se foi... Se ele mirasse embaixo, ele matava o cara. Provavelmente, protegia o companheiro. Não entendi por que ele tava mirando em cima, velho. Agora a gente sepanou um pouco, né? Esse palhão... Escuso morreu. Sobe o Cacerata agora. Vai tentar fazer uma jogadinha aqui. Tentar abrir o round novamente. Nice. Encontrou, hein? Ganhar o duelo. Ganhar o duelo. Vai chegar o backup. Boa. Ai, o cara errou tirado. Graças a Deus. Iluminado agora, Xelo. Nossa. Olha a loucura. Olha a loucura. Mano, já sabe dos dois aqui, hein? Sabe. O cara foi conferido. Você ficou com esse quarto e foi derrubado no tapete, velho. Importante round de dispara, hein, mano? Principalmente o AWP aqui fez... Eles vão executar pra esses dois caras jogar. Vamos ver se vai ser isso. Vamos ver. O Kienze vai devagarzinho. Ele não vai esperar o segundo, hein? É. Ainda pode dar muito certo pra equipe da FURA. Bom, o Kienze jogou primeiro. Ai, 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 ai. Nossa. Caramba. Nice. Tem mais um cara. Meadíssimo, meadíssimo. Tomara que dê certo. Pega o Deco. Nice. Aí, o baitzinho funcionou. FALEN jogou em segundo ali. Beitou. Mas valeu a pena. 2x2. Ai, cara. Que que o bosta. Cara. Eu tô evitando da minha opinião, porque o chat vai à loucura, mas... Cara. É complicado. É... Em todos os momentos. Agora, estamos torcendo com certeza pra equipe da FURA, que está ali nas odds, ó. Favorável a eles, hein. Mas aí, o Kienze já começa como, né? E o Cid falou. Esse é um cara perigoso. Ai, ai, ai. Meus amigos. É... Go Next, né? O pistol já foi. Go Next. O que que aconteceu? A galera curtiu esse barulhinho aqui, ó. Esse barulhinho aqui, a galera curte, ó. Abriu uma serva já pra lamentar aí, por enquanto, no primeiro jogo. Já tinha rodado o pênalti no time, pra quê, mano? E o En entrou daquele jeitinho. É uma pena que não conquistou, né? Mais tempo ali aqui. Mas olha só o round, hein? Econômico nosso, não. Forçado nosso, né? Mesmo sem plantar C4. E a gente tá punindo. Punindo. Trade. E punindo, velho. Top 9 nacional, né? Top 9 nacional. Salve pra Fátima Skulls, mamãe do Skulls aí, falou críticas construtivas são bem-vindas. É isso. Tá aí, a dona Fátima, que tá sempre presente, acompanhando o Skullzinho aí. Um beijo. Um beijo pras mamães aí, que estão acompanhando aí a gente também. Não só dos jogadores, mas de repente com os seus filhos aí, assistindo a partida. Beijo pros papais. Beijo pra quem é pai, pra quem é mãe. Um beijo pra FURIA também, que vai ganhar esse 2x2 pra gente aqui, ó. Chama. Chama. Chama, pelo amor de Deus. Altas emoções aqui. Chama. Chama. Chama, cacerada. Olha, o chat é o cara que jogava esse teque, ó. Não, não tem como baixar. Talvez na oficina você possa encontrar, mas... Na oficina. No jogo em si, a Vale tirou. Caramba, que round? Skulls e Shello. Tava ruim pra gente, hein? Tava ruim. A batalha pelo domínio corredor inicial foi muito boa pra Aurora. Ai, esse Shello. Que momento, véi. Só que a gente não tem ideia de onde vem esse babaca. Que isso, né? Por que eu xinguei o cara, véi? Desculpa. Não tem nada a ver, vou... Ai, que bom. Obrigado. Ótimo. Vamos, maravilhoso. Os deuses dos times. Eu falei porque eu vi o manguito rosa ali do Shello, né? Não, mas assim, jogador profissional é cheio dos seus costumes. Sim. Da sua... Ah, usa a mesma cueca todo dia que ganhou, né? É. Cada dia uma freada diferente. Cara, o Deco deu o disparo no Fallen, véi. 13 segundos. Vai ter que plantar Smoke, véi. Opa. Abriu o Smoke cedo. Mano, Fúria corre pra plantar. Meu Deus, olha o round que é a Fúria. Nossa... Vai conquistando 15 GHP Onori, MP9 em mãos apenas. Cara, que round heróico. E esse campeonato é muito longo, são muitos partidos, então não tô narrando. Me poupando aqui um pouquinho pra poder acompanhar e não ter que sair fora, deixar o PC Maker na mão também durante os jogos. E ó, o Ria, FNX, pode jogar com membro aquecido, PC Maker? Cara, o FNX é um cara que jogava com membro aquecido. Na grande maioria das vezes, inclusive... Quem aquecia o membro? Não era o Cold que tinha esse papo aí, que aquecia? É, o Cold também aquecia o membro, cara, antes de jogar. Ele... É, cada um... Sabe um cara que aquece bastante, gosta de aquecer o membro antes de jogar? Hã? Jamie. Jamie. Jamie do VP. Esse aí também é... Ele, é... Cada um joga como quiser, né? Ele entra relaxado no jogo, então. É, ele entra... Chegou a fazer, né? Fez também. É... Mas assim, não sei se não funcionava e vai... Olha, se a HE vai abrir a posição do Skulls... Acabou que o Ocacirato pagou pelo preço e... Trocaram de posição os dois. Cara, o Skulls pode chegar... Um indivíduo esse maluco. Nossa, ele não pegou o Skulls fugindo. Cara, vai resetar o... Se o... Meu Deus do Skulls... Meu Deus! Aí foi um pouco... Assim... É fácil falar que a gente tem o Raio-X, né? É. E eu vi um comentário do cara falando... Pô, o Bidon tá falando o tempo todo sem parar e não tá falando nada do jogo. Mano... Tão falando do jogo pro caramba aqui, mano. Você tá com orelha seletiva aí, velho? Ouvido seletivo, sei lá. Assisti-lo da Smoke 15 aí. Isso, estende. Estende que é bom, velho. Gasta o print inteiro de USP na... Na Smoke. Agora chega o leque e consegue pegar uma killzinha. Fura a Smoke, cara. Tá de boa. Mano, não tem como a Fura saber isso, né? Mas esses caras da Aurora, eles tão divando a B muito rápido e que abate do Cacerato. Já se denunciou o cara da biblioteca também, então já tem uma informação boa. Sabe que o outro cara era B, né? Então não sabe que tá tão próximo, mas sabe que vinha de longe. Opa. Opa, vazou os dois, hein? Já sabemos, ó. Vazou os dois. Molotov mal efetuado. Dá pra jogar atrás dela. Falenzão e Cacerato. Vai. Cacerato e Falenzão. H.I. Capturou. Mais nós. E Cacerato. Captura, boa. Cara, mais uma rodada dessas. Hum, delícia. Aí desses oito times, quatro avançam pra se juntar. A Spirit, Maus, Heroic e Virtus Pro, enquanto o cacetaço está de pé, derrubando os jogadores. Nice demais. Que roundaço. Que fúria é essa, meus amigos? Que fúria é essa? Pra ser campeão, tá ligado? Era esse round aqui. Tá. Era esse round aqui que a gente ganhava, velho. Mas é assim como eu não tô narrando, a gente não tá mais ganhando também. É. Mas é, esse era aquele round que eu ganhava. Silvio Santos, arroba Gaules. Salve, Gaules. Gaules tá aí no chat? Não sei. Na narração do Tata Slider. Bob Schal, tão fera. Salve, Eidric. Ai, ai. Nossa, trocação no meio ali foi boa pra equipe da FURIA, mas sair do tapete pode complicar. E assim como a gente trouxe de rounda de volta difíceis, né? Os caras da Aurora conseguiram encontrar maneiras. Um de HP pro Norwee, velho. Um de vida pro filho da mãe. E agora 2v3, 3v2. Não, o Guizão, eu tenho um pouco de mágoa com o Guizão, cara. Porque ele prefiriu ficar tendo filho, viver a vida com a esposa dele, em vez de trabalhar comigo, tá ligado? O Guizão sempre foi muito mais velho que eu, velho. Ó o cacetaço. Está em... Ai. Um tiro na perninha do jogador. Vamos, Kaique. É você, mano. Sou mais você, Kaique. Ai, 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 ai. Ai, não começa não, velho. Sério mesmo, cara. Mole no chute, eles estão fingindo o meio e vai sair tapete. Ai, meu Deus. Nice. Alguém correu no tapete? Já veio uma aqui, oi. Maravilhoso. O cara furou o smoke. Fale pescou o primeiro, o Yudit faz a vingança rápida. Mas agora tem essa passagem aqui. Ai. A gente não sabe. Ou não? Não tem ideia. Nossa. Pior que não, mano. Pior que não, vai morrer de lado. Não, não tinha ideia. Nossa, sabe sim. Ele está amelhando o arco. O Fale não estava cravado o arco, enquanto o outro estava cravando a areia 2 para a passagem do Nip. Anti-flash, Chello? Ninguém anti-flash. Aí agora sim. No timing e o Fale matou, hein? No timing. No timing. A Bunger talvez não tenha sido bom porque o Fale ficava de frente. Bom. Beleza, vazou. Nossa, Faleenzão, hein? Cresceu. Faleen cresce gigante, hein? Eu ia surpreender muito, mas a Fale avançou mais, hein? Olha o perigo agora. Guild bem posicionado. Ai, esse dano. Mano, os custos... Que isso, véi? Eu só ia falar, os custos não precisaram, não pode ficar passeando, véi. Ele pode ficar onde ele quiser, véi. Fundo do bombe, areia, tapete, mas... Ele foi visto passando por Xuxa e ele acaba deixando ali a vida. Deixa um 2x2. Nossa, está muito longe, né? O Cacerato, mas é a dupla, hein? E aí, Cacerato, vai conseguir trazer mais uma pra gente, véi? Salvou muito a primeira metade, véi. Nice. Beleza. Nice! Raldão! Esse jogo, tal Cacerato ativo. Ele é o clutch da equipe mesmo. Olha o Fallen. Impacto de Fallen no finalzinho do Ralf, pegando algumas kills. Foi na B, no rolê anterior, agora no meio também. Vem, kill do Xelo, 5x3, recuou, jogou o safe, por favor, sem fofoca. Não inventa a moda, Yuri, não inventa a moda, Yuri. Por favor, Yuri, isso, me escuta. Muito obrigado, voltou. Provavelmente já vão saber, já vão imaginar aqui. Mas o Xelo ganhando tempo, é isso, é isso. Linda, Xelo. Vamos, Xelo, abre. Nice! Boa, deu nóis. Finalmente, chat. Mapa da Fúria, cara, estava difícil. Boa. Estava difícil. Estamos vivos, estamos vivos. 2.05, pistol na tela, rush B. Nossa, e o Fallen já castigou, hein? Você travada no pulo aí. Dois tirinhos. Só passou o primeiro pulando, o Fallen já derrubou, mas dá uma paradinha por aí. As galáias que eu estou tossindo, né? Realmente, rapaziada, eu estou ainda com bastante tosse. E é um dos motivos aí de não estar rolando narração, mas acho que mesmo que eu tivesse 100%, são tantos jogos em sequência, tantos dias de atividade que é difícil de fazer narração, então a ideia aqui, galera, não é narrar, é ter esse clima um pouco mais tranquilo, né? Durante esse campeonato. Lembrando pra você que está acompanhando aqui, Fúria contra Aurora. Olha a jogada da Fúria, hein? Eu ia falar que nós estamos transmitindo em canais diferentes, a Twitch no YouTube. E olha o Yuri, belo trabalho, cara. Fúria com protocolos, sabendo lidar ali com a PN, perda inicial da rampa. Agora falta só mais um. Pra derrubar, pra garantir, pra buscar vantagem. Isso que é nosso. Pistol da Fúria, faca da Fúria, pistol da Fúria, pistol... O Fallen não está comentado. Mano, é a terceira vez. A gente perdeu dois e o Fallen está com a albereta nas duas ocasiões, velho. Ele está todo round, toda vez com essas duas alberetas. Fallenzão. Eu acho que ele não é tão ruim. Ele quer economizar, né? Ele quer economizar a grana por causa da WP e... Pô, MalSpeed, já foi duas vezes na série. Não sei, ele deve treinar assim, né? O plant aqui vai rolar. Pelo que eu estou vendo. Vamos se enfiar dentro desse smoke aí e o plant já vai acontecer. E é difícil jogar o round, porque é forçado da Aurora. Deixando os caras gostar do jogo, ó. Vai pegar ali de cima o cacerato. Está de volta bem. Ai, meu Deus do céu, cara. Galera, pelo amor de Deus, velho. Três vezes que a Fúria venceu o pistol. No round seguinte, três vezes que a Fúria vai entregando. Boa. Dá pra dar esse retake, mas está difícil. Se o Yuri pegasse aqui o do cara do Batman... Nossa. F. E agora tem que guardar. Já não tem mais chance, já não tem mais round. Cara, devastador, PC. Sério. É. Um dos erros principais foi o cara tentar sair do bebê ali antes do plant, sem um plano. Eu acho que eles poderiam ter esperado, permitido o plant, esperado a smoke acabar e tentado fazer alguma coisa mais coletivamente. Acho que se emocionou um pouquinho ali. Nossa. Que isso, que será? Deu a HS, eu nem entendi que matou um cara ali. O round está bom pra gente. Está bom, está bom. Enquanto a gente lamenta o anterior, a Fúria vai conseguindo trazer um outro. Veio forçado de volta, tinha o M4 pescando fora. Tinha o cacetaço na rampa. Mais um. É o cara aqui com a C4, né? Agora mais difícil ainda, já sabemos onde ele está. Tá. Boa plantada. Estamos sem kit. Nossa, ele matou o cacerato. Mano, que enrolação, porque não desarmou. Boa. É, por isso. Não seja por isso. Não desarmou pra varar o cara varando ele. Aqui geralmente a reação são duas, né? Ou você bate miolo e garante uma das pontas. Ou você joga da forma que a Fúria está fazendo, né? Segurando o máximo que eles puderem. Nossa. Que varado, velho. Que varado. Agora a gente está sendo splitado todas as extremidades. Nossa, joga demais o Klax. Você falou duas opções aqui, a Furetinha, mas o mais tradicional é o domínio miolo. Domínio miolo assim que você perde o fora. Não teve tempo de plantar. Nossa, perderam no tempo. Perderam no tempo. Meu Deus. No jogo. Vambora. Vambora. Relógio do nosso lado. É, o Kai, Fallen tem que falar... Nossa, não vai valorizar. Chegou agora. Muito bom. Boa, Fallenzão. Segurou o spray aí. Beleza. Sprayzeira do Fallen. Spray bom do Fallenzão. Vambora, Fallenzão. Nossa, que granada é essa, hein? Entrou ali dentro do Deco. Entrou Deku. Entrou Deku. Deco. Mortim, Mortim. Vamos abrir um 4x1 de CT. Tá aí o Fallenzão. Para de fumar pó de gás. Eu nunca fumei nada na minha vida. Aí, ó. Chegou. Voltamos. Ah, esse duelo aqui é importante, velho. Opa. Boa vingança, pelo menos. Os dois rampa. AC-4 não desceu full. Ai, ai, ai. Nossa. Mas aí, eu acho só, velho. O Klax, ele tá com a mira, viu? Tá com a mira, né? Aí, ó o olho mágico aqui do Yuri. Ih. Nossa. Que susto que tomou ele. O Fallenzão tá de volta. O Fallenzão, que susto. Meu Deus. Nossa, que pinadeira. Mano, porque o Fallenzão tava de P2000. Acho que... Meu Deus. Mole. O Fallenzão vai isolar o cara. Será que o Fallenzão vai esperar o cara no cantinho ali da... Mano. Bom, vidro... A gente nunca olha os cantinhos óbvios aí. É. É. Ai, cacetaço. Roubado esse pixel do Klax, cara. É. Cachorro, mano. Boa. Tiramos as armas. Mas nada adianta, véi. A gente guardar é mais importante que qualquer coisa. Não. Mas, mano, me comprometo com certeza aí, véi. A tentar. Porque vai ser o último dia, então é aquele último gás. Vai ficar meio fedido aqui com tanto gás no estúdio, mas... É. Opa. Bom trabalho dos Kulls, hein? Segurando ali a passagem da portinha. Ou da casinha. Bom, o round tá bom pra nós, hein? Molotov não queimou o cara de cima da casinha. Ai, ai. Mas vazou. Meu amigo! Ele é... Ele é embaçado. Mas o Shell e o Fallen são mais. É como diz a Tati, né, mano? Deco é bom, véi. É, verdade. Putz, e agora, véi? Tem que clicar pra forçar a movimentação. O cara do terra deu o rolê máximo. Beleza. Que isso, o Shell não tava ligado? Brilha. Vamos, Shellinho, vamos. Nice! Maluco, que situação. Ai, bateu sem kit. Calma. Uf. Calma. Mano do céu, véi. Shell. Que entrada do Deco. Que... Eu não pararia de fazer piadas boas também. Mas como eu sou ruim, eu faço piadas boas sem parar também. Opa! Cacerato. Que isso. Gente! Cara, mais um round que começa a favorável pra gente. Joga rampa, né? Desculpa, o Shell. Desculpa o cara de jogar. Putz. Eu ia falar que tava muito na responsável do Shell jogar esse round. Opa, pegou primeiro. Shell. Nossa, esse ângulo é muito duro, véi. Não tem nem tempo. Esse ângulo é o ângulo mais... chato de dar clear, né? Você tem que... É um ângulo muito difícil, véi. Muito difícil. Tem o pé agora pra atrapalhar ainda mais, véi. Mano, mas é foda, véi. Porque já é uma vantagem grande pra Aurora começar de TR e fazer 6 rounds. Boa, Yuri. Beleza, pezinho. Ih, tem um cara ali. Maravilha, Shell. Mano, o Shell deixou o Nori passar por cima dele e deu certo, véi. Aurora, se o Shell está fora, quem está a rampa? Esculpa que joga na A geralmente, tá na rampa. Nossa, quase se matou com a HE. Beleza, Esculpa. Mais uma. Fantástico, fantástico. 6x6. Easy peasy, né? Marcando na smoke ali que ele mesmo fez. 6x6, mano, maravilha, né? 6x6. 6 rounds de CT, vida. Tá? Agora eles estão no segundo half de TR. Pistol na tela pra gente. Nossa. Já começa bem. Toma essa garrafada, rapaz. Pra ficar tonto aí, mano. A FURIA finaliza A no pistol. Toda hora. E esse pistol é muito bom dele. Esse pistol é de confiança. Mas aqui mora o perigo, Peacemaker. Aqui mora o perigo. Luiz. Vou perguntar pra ele por quê, né? Desses anti-echos aí. Qual que é a opinião dele? Cara, ele foi tentar jogar no tempo, né? Tentar jogar na segurança. E o cara tava lá. Cacerato. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Ai, o cara se mocou. Cara, tá um de vida ali, véi. Nossa, tem dois caras aqui. Já os dois estão aqui. Boa! Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom. Vai dar nóis. A gente sabe dele. É um peteleco. Nice! Trouxemos de volta. Vamos! Vamos, porra. Vamos gritar por cima desses russos também, cara. Vamos. Vamos começar a gritar pra cacete aqui. Bater nessa parede aqui. Tem diárias bem jogadas. Não deixando os caras ficarem em boa posição. Castigando e surpreendendo, véi. Vambora. Agora fora. Esse aqui é o momento de forçar o dominó. Exato. Você busca um kill dos CTs. Os caras são forçados a jogar. Trazer de volta o round. E aí você faz os caras errarem. Faz eles... Errou, mas não errou, né? Meteu bala. Já sabe do cara. Fora! Fallenzão? Que isso? Mas aí não tem ideia do deco, véi. E aí vai morrer plantando. Fallen. É o mapa da nuca. É o mapa que não dá pra plantar rápido, véi. Tem muita facilidade de surpreender. E nós pinamos no x1 final com o Yuri. A gente vai ter que dar um bé. Primeiro abate já fica pra eles. A fúria não tá conseguindo sair dessa vez. As smokes foram bem jogadas. Acho que a Aurora tá entendendo que a fúria tá jogando um pouco cedo, né? E aí tá forçando suas granadas de volta aí pra atrapalhar, né? Ai, meu Deus. É sempre... Cara, a fúria me lembra o Corinthians, cara. É sempre no sufoco. Não tem jogo fácil. É incrível. Eu jurava que o CT da rampa tava aqui na A, véi. Pelo raio-x do Fallen. O Fallen virou na hora, tipo, de costas pro maluco. Que não queria ficar exposto. Mas o cara tava na rampa. Ele tem um molho na nuke, né? Ele sabe. Ele falou que tem um molho, exatamente. Entende como é que o mapa funciona. A gente faz boas smokes pra passagem fora, mas a gente vai tentar surpreender na A. Mais um round pra A aqui. E agora... Opa! Tamo sem arma. Mano, mas temos no Fallen! Que isso, Fallen não! Fallen, triple kill do Fallen. E aí, já sabe. Chocou, hein? Ai, meu Deus. Mais uma kill. Mano, eu vi... VAMO! O chat tá maluco, velho. Muita movimentação. De novo, obrigado, rapazão, que tá assistindo com a gente. Não se esqueçam, cara. Tem muito jogo pela frente aqui no campeonato, né? Nossa, são nove dias. Hoje é o terceiro dia. Então tem jogos aí muito cedinho no Brasil. Boa. Enquanto vai lá o Xelo. VAI, Xelinho! 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 Vai, vai, vai! VAMO, FURIA! PORRA! Snow. E o Snow falou, hein? Tá um a zero pro Snow. Já venceu o Donk na época do Academy. Opa! Fallenzão pescou, hein? Boa, Fallen. Já caiu mais um, hein? Faltam três! O cara tá dentro do duto, saiu fazendo... Opa! Ficando claro. Restam dois jogadores. Pina, Pina, Nilba. E aí? Pina, Nilba. VAMO! VAMO, PORRA! FALTA SÓ MAIS UM! É o 15! VAMO, FURIA! VAI, VAI! PÉ DO CARALHO! É ISSO, PORRA! VAMO! VAMO, Brasil! VAMO, FURIA! VAMO, BIDÃO! PORRA! TAMO VIVO! De pé aqui no campeonato, trancos e barrancos, né? A história da PEN, a gente viu a PEN lá, pô. Vitória, vitória. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma